Quero Teatro, Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Festival Olhar Pra Frente, uma série de entrevistas sobre teatro com 23 personalidades das artes cênicas do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas ao Quero Teatro. Hoje o nosso convidado é um dublador, ator, cantor, apresentador, Hugo Bonemer. Tudo bem? Sou muito fã do seu trabalho, obrigado por vir. Imagina, obrigado pelo convite. Imagina. Gente, o Hugo, quem olha o Hugo no canal Like, dando dicas de séries e tal, a gente às vezes não pensa em toda a história que ele já trouxe por trás, né? As pessoas falam muito que ele é primo do William Boner, é, mas a gente não sabe que, muita gente não sabe que ele é filho de uma coreógrafa, né? É verdade. E aí você trouxe muita coisa do que você aprendeu na sua mãe, né? Porque ela tem uma escola de dança onde você começou seus primeiros passos, é isso? Mas muito. Minha mãe dá aula de dança até hoje, né? Em Maringá. Em Maringá. E eu comecei dentro da escola dela, fazendo, ah, queria fazer um personagem numa historinha que ela tava montando num balé. E aí ia lá e fazia. E ficava experimentando essa coisa de encaixar o teatro com a dança no meio do espetáculo, que era uma coisa que ela não fazia. Eram coreografias só, né? Os balés de repertório não tem muito teatro no meio. E aí quando eu comecei a mostrar que eu tinha vontade de fazer, ela começou a me deixar brincar. Então virou meio um playground. Então, quando eu não tava ali no palco, eu tava na coxia junto com meu irmão, com meu pai, trocando cenários. Então você, isso foi desde sempre, você não tem nem essa memória de quando começou, né? Não. Ah, assim, a primeira peça que eu apareci lá fazendo um personagem tinha seis anos. Seis anos, gente. Eu lembro bem, assim, a lembrança é bem... E o Hugo, gente, ele já assumiu papéis protagonistas no teatro musical em Ré, do Charles Miller e Cláudio Botelho, que foi o Bukowski, né? Foi, o Cláudio Bukowski. O Cláudio Bukowski era muito bom, maravilhoso. Ayrton Senna, o musical, ele foi o Ayrton Senna. E também o espetáculo Yank, que foi um trabalho incrível, um musical da Brody que ele fez aqui. E eu esqueci o nome do seu personagem. Ele se chamava Stu. Stu. E só que, assim, a gente, o Rock in Rio, você também trabalhou com o João Fonseca. Também. E só que as pessoas não pensam, gente, que o Hugo já ficou, assim, de couro e espetáculos que eu tinha assistido que eu nem lembrava, quer dizer, nem sabia que existia o Hugo Bonemer ali. Um que eu vi que eu achei maravilhoso foi o Cardiff. Você viu o Cardiff? Eu vi Cardiff, lá em São Paulo. Uma experiência incrível. Demais. Num teatro que era meio um barco e aí você depois subia no balco, descia umas escadas. Artur Azevedo, não era o teatro? Ah, o nome do teatro eu não lembro. Eu sei que eu me perdi muito pra chegar porque na época não tinha nem GPS. Nossa, muita gente se perdia. Não tinha GPS, as pessoas ficavam desesperadas porque era meio afastado mesmo. Muito. Totalmente na contramão. E o teatro era bem antigo, né? É. E no Cardiff, gente, o Hugo era basicamente, assim, um dos marinheiros, né? É, coro, claro. Era um coro. E, assim, as pessoas também pensam, ah, estreou já fazendo o hair, com ele, ele botei, ele botei o papel protagonista. Mas você passou por uma audição. Passei por audição, sim. Como todo mundo. Um currículo, muita gente, foi, na época, foi um, pra eles, na época, foi um recorde de inscrições pra fazer o hair, tipo, 5 mil candidatos. 5 mil candidatos. Eles avaliaram muitos currículos e no dia que eu fui fazer o teste, tinham muitos clodes fazendo. É, eu acho que tem muitos aspectos que me fizeram ser o clode naquele, naquele papel específico, que é, muito eu devo aos concorrentes também. Sim. Porque a gente fica muito nervoso quando vai fazer um teste. Então, tinha gente muito talentosa que tava lá e que fizeram testes muito ruins, como eu já fiz testes ruins em outros lugares. Era seu papel. O papel caiu, assim, como uma luva pra mim, porque eu era um pouco deslocado do universo dos musicais, na época, eu tinha muito, era muito, sempre fui muito tímido e fiquei tímido naquela situação. E era exatamente o que o personagem pedia. Que ele se sentisse um pouco deslocado daquele universo todo. Então, nas coreografias, nas coisas, eu comecei a assumir a timidez e a brincar com isso. Então, quando a galera já, ah, eu sou hippie, então eu vou fazer uma coisa super oba-oba, eu tava meio que, ah, deixa eu, o que que eu tô fazendo aqui? E aí, isso foi trazendo o personagem aos poucos e de maneira que eles foram vendo. Falei, não, tem que ser ele ou o Sérgio Dalsin, que virou o meu substituto e depois em São Paulo ele conseguiu fazer uma apresentação. Legal. O Sérgio Dalsin foi o seu substituto em Hair e isso foi em 2010, mais ou menos, né? 2010. E você teve uma experiência em 2009 com o José Porcineto, que é um grande diretor de teatro, que ele escolheu você pra fazer um substituto no musical Bark, um latido musical. É. A temporada foi de cinco meses e o Hugo fez três apresentações. Foi. Como é que é essa frustração pro ator de tá lá no papel de substituto e não conseguir entrar em cena? É horrível, mas a função é essa. O papel de super swing, que era o papel que eu fazia ali, que era substituir outras pessoas do elenco masculino. Então eu tinha que saber o papel de mais pessoas. O ideal é que você não trabalhe, porque se você trabalha é porque alguém se machucou. Pro Sérgio me substituir em Hair, por exemplo, e eu tava muito focado em não me machucar nunca, na verdade eu me machucava e fazia, ou tava sem voz e fazia, porque eu era muito jovem, eu ainda sou, mas era mais jovem. E aí eu tinha muito medo de me queimar com a produtora, quando na verdade eles estavam ali pra me dar suporte, era só eu falar, tô sem voz. Tinha medo deles acharem que eu tava de caô, entendeu? E aí eu consegui um dia combinar com as pessoas pro Sérgio fazer, porque a família dele era do Paraná, não tinha como ele adivinhar que eu ia ficar mal um dia. Sim, sim. Então a gente meio que fez a coisa acontecer um dia, a gente foi malvado um dia, mas por uma boa causa. E no trabalho anterior, que foi o bar que eu tava fazendo o papel dele, então eu ficava na coxia, ele ainda fazia parte do coro, ele fazia peça, fazia várias cenas, eu ficava na coxia no bar. Gente, agora o teatro musical é sempre uma coisa complexa, agora você imagina você nessa função de super swing, que é o que você tem que saber todos os textos e todas as marcações de quase todos os personagens, quer dizer, os personagens do seu perfil. É. Muito puxado. Muito puxado. E eu tinha passado pra fazer, na época que eu passei o Hair, eu passei pra ser swing em Cats. Eu tinha passado pra fazer a novela Rebelde e Cats. Na mesma semana, eu recebi três notícias. O Hair, o Cats e o Rebelde. Eu falei, não é possível que isso tá acontecendo. Porque eu fazia teste pra tudo que você pode imaginar. E eu não passava em nada. Parece que foi um ano, assim, que as coisas decidiram começar a acontecer, assim. Era o seu momento. Eu me lembro que eu fiz um teste de publicidade dos vários que eu fiz em São Paulo e eu não passava pra nada. Empresas grandes, etc. Aí eu fui fazer preservativos prudentes. Passou. Aí eu cheguei no teste e tinha uma mulher servindo café, falando com as pessoas ali e tal. E as pessoas começaram a entrar pra fazer o teste e eu fui ficando pra trás. Por nada, só porque não era a minha vez. E aí, num dado momento, eu comecei a conversar com ela. E ela, vai lá, menino, você vai fazer bem o teste. Eu falei, não é possível, olha lá. Entrava um japonês, um negro, um branco, um ruivo, um do cabelo comprido, um careca, um tatuado, um sei o que. Todos os modelos altíssimos. Eu tenho 1,73m. Eu falei, eu não vou passar nunca nesse negócio. E ela ficou me incentivando. Entrei, fiz o teste, fui editado. Fiquei entre lá três pessoas pra serem escolhidas. No final, entre duas. Um cara e eu. Tava lá a reunião, produtora, agência, cliente, todo mundo junto ali conversando. Tem que ser esse cara por causa disso. Não, tem que ser aquele por causa disso. De repente, entra a tia do café. Vamos perguntar pra ela, porque ela é o público-alvo. O que você acha, é ela? É a mulher que ficou conversando comigo, né? Esse, o outro, tem cara de bêbado. Salvou a sua pátria. E esse tipo de situação se repetiu muitas vezes. De pessoas completamente inesperadas serem as responsáveis por eu pegar um teste. Que incrível. Da novela das nove que eu participei na Globo, eu peguei o papel, porque dez anos antes, enquanto eu fazia o hair, eu fiz o curta-metragem de um aluno de uma escola de teatro, que dizia assim, ah, o meu sonho é ser diretor. Você faz um curta-meu? E eu tinha acabado de fazer hair, tava assim, trabalho. Falei, faço, claro que faço. Dez anos depois, o Gadrut era assistente da Natália Grimber na Globo. Eu cheguei pra fazer o teste ali. Uh, eu, Matheus. Que bom que você tá aqui. E que legal, hein? São coisas que a gente vai plantando em uma hora germina. Que você não imagina. Não imagina, né? Eu queria saber sobre Ayrton Senna, o musical. Como é que foi, qual o seu nível de satisfação desse trabalho com o seu trabalho e com o musical? Ah, a gente sempre fica muito nervoso enquanto tá fazendo, em todos os trabalhos. A gente não, eu fico. Dificilmente eu consigo aproveitar 100% enquanto eu tô fazendo. É uma preocupação muito grande em fazer. E quando você cria um personagem que já existe, deve ser mais difícil ainda, né? Nesse caso, não, porque a plateia já chegava amando o personagem. Abria a cortina, eu tava lá com o capacetinho, já. Eu falei, eu não preciso fazer nada, vocês já tão chorando. O que é assim? E era um amor muito grande. Então, eu não podia atrapalhar o personagem. E eu não tinha dramaturgia, não era uma história pra ser contada. Eu era mais um símbolo. Um símbolo mesmo, a imagem do Senna em situações diferentes. Era uma coisa meio clube da luta. A gente tinha dois personagens que faziam lados diferentes do Senna. E eu era um lado menos comum de ser visto. Eu era o lado competitivo, o lado agressivo, o lado, enfim, não o lado doce e fofinho das entrevistas. Então, isso ficava pelo João. E esse ponto era muito difícil de aceitar. Porque eu queria fazer o lado bacana dele, que falava coisas lindas. E eu não, eu tava fazendo o que falava, eu quero vencer a todo custo, eu vou ganhar essa prova. Eu quero ser o melhor, eu sou um ariano, eu quero ir até o fim. Mas depois que terminou tudo, eu me machuquei na peça. E foi um momento difícil, porque... Enfim, porque sim, porque sempre é, a gente é meio masoquista, adora sofrer. Mas aí, depois do trabalho, eu tenho tanta gratidão por esse trabalho, tanto pela produtora, pelos patrocinadores. Porque depois que as leis de incentivo começaram a ser detonadas, a gente... E é bom ver essa maquia, essa beitadeira mesmo, pra mostrar como que a gente tem que superar essas situações. Eu fico assim, eu olho pros patrocinadores da peça hoje e falo assim, cara, que legal que esses caras fizeram isso. E a peça foi pro cinema, né? A peça, na verdade, foi filmada e ela fez parte de um evento no dia 1º de maio, que passou o filme, da peça filmada em várias cidades do Brasil inteiro. Nunca tinha acontecido isso. Pois é, muito legal, a aventura que fez isso. A aventura fez, é. É bom falar quem foi. E você fez, em 2016, Rock in Rio, o musical, em Portugal, se apresentando pra 70 mil pessoas. É assim, eu queria saber dessa experiência do teatro nesse nível maracana. Acho que mais que maracana, né? 70 mil pessoas? Louco, louco, é inacreditável. Você fica pensando que aquilo não é de verdade. Como assim, tem 70 mil pessoas vendo, participando, rindo. No primeiro dia você fica tímido, porque é um formato diferente. No segundo dia eu já tava assim... Eu tinha que falar, porque o Rock in Rio é agora. Era só isso, eu falo. No segundo dia eu já tava, porque o Rock in Rio virava pro público. É agora! E todo mundo... Eu tô num show de rock, cara! Enlouquecido. Não, e eu acho que tem peças que são, sinceramente, pro Maracanã. Mas a gente não vê teatro no Maracanã. Eu, por exemplo, assisti uma peça chamada... Ai, não vou lembrar o nome, desculpem. Da Companhia Nisse, mas era uma peça evangélica. Rua Azusa. E aquilo é uma peça pro Maracanã. Porque, assim, o público era todo evangélico. E eles tinham momentos de músicas evangélicas que pareciam um louvor. Você imagina isso no Maracanã. E era no João Caetano lotado, com sete sessões semanais. Olha! É, muito louco. Quero falar de outro trabalho seu que você fez na raça, que foi o Yankee. Que foi um musical off-broadway que você trouxe pra cá. Que foi uma das coisas mais lindas que eu vi no teatro. Um musical que me emociona até só de lembrar dele. Eu ia ter um copinho vermelho lá. Então você apoiou. Claro que eu apoiei. Inclusive, quando eu fui, eu comprei ingresso. Eu não pedi da assessoria de imprensa, não. Muito obrigado. Imagina, a gente tem que apoiar. E, assim, esse projeto ainda tá assim... Vai rolar, não vai rolar, São Paulo? Como é que tá isso? Eu visitei todas as empresas que você pode imaginar. Eu levei o projeto. O projeto ainda tá valendo até alguns meses. A gente faz de novo outro. Mas ele tava valendo ainda pra lei de incentivo. Aprovado na Lei Oneia. Aprovadíssimo. Mas, desde 2018, ficou muito complicado procurar patrocinadores pras leis de incentivo. Especialmente peças LGBT. O cenário político ficou um pouco tenso. Bastante tenso. E as empresas preferiram não se envolver em situações que elas pudessem ser canceladas por pessoas de extrema direita. Não vou falar nem direita, mas de pessoas que não têm muito coração, talvez. E aí, o que começou a acontecer foi que eu comecei a transformar esse projeto em outras coisas. E aí, tem coisas pra ver. Então, são adaptações da peça, spin-offs da peça, essas coisas diferentes que estão aí. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, vocês estão fazendo isso junto com o autor? Junto com o autor, é. Que máximo. Total junto com o autor. Você viu em Nova York, né? Eu não vim em Nova York. O que eu fui fazer... Eu fui cantar em Nova York. Ah, eu lembro de uma coisa dessa. Numa apresentação, que foi um evento que reuniu elencos do mundo inteiro. Então, teve um elenco da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Austrália e do Brasil. Eu fui representando o Brasil. Uau. E fui indicado a um prêmio que se chama Broadway World. Uau. É uma plataforma de teatro musical que já existe há muitos anos e que faz premiações. E eu fui indicado como solista pela peça. Merecidamente, porque foi um trabalho belíssimo. Parabéns. Obrigado. Eu empatei com o primeiro. Não ganhei o prêmio, eles deram pro cara. Mas eu empatei 12% cada um, que eu vi lá no sério. Só olhei e volta. Só com Deus mais de pelotão. Sempre assim, lado a lado. Mil de chorar. E eu pelado. Eita! Só diga bem se deu também. Já não há mais solidão. O seu pelotão é o seu. Hugo, meu caro. Para a gente finalizar a nossa entrevista, porque é pouco tempo que o Hugo tem tanta coisa para contar a gente, tanta história, que eu ficaria horas com ele aqui conversando. Mas eu queria que você me desse sua visão de como vai ser o teatro pós-pandemia. Eu acho que o teatro, da forma como a gente conhece ele, que é esse teatro, palco italiano, Máxima Marena, esse formato de teatro, ele sempre vai continuar existindo. Mas a gente não... Uma coisa que eu tenho refletido muito durante a pandemia e os formatos que estão surgindo de teatro na web, etc. É que esse formato que a gente cresceu fazendo e vendo, ele também já é uma variação. Porque no final das contas, o teatro é isso que a gente está fazendo aqui. Eu estou contando histórias para você e você está se envolvendo, ou se eu perceber que você não está se envolvendo, talvez eu troque a história. Na verdade, o teatro, ele é comunicação e fazer com que você imagine junto comigo. Se tem um palco italiano, se tem iluminação, se tem outras coisas, isso tudo já é um formato. Então, polêmico, tá? Mas o teatro na web, ou o teatro filmado, ou o filme, a novela, o teatro do palco italiano são variações disso aqui. Então, a gente não pode se prender necessariamente a um formato e achar que ele vai ser igual para o resto da vida, porque nada é igual. As coisas mudam. Esse formato que a gente está acostumado, independente do que, ele vai continuar existindo. Então, assim que as pessoas se sentirem mais seguras, elas vão frequentar o teatro de novo e está tudo certo. O que eu acho que é importante é a gente perceber quais foram os ganhos de formatos novos que a gente descobriu durante a pandemia. Será que eu posso fazer uma peça e exibir ela online gratuitamente? Posso. Se eu estiver com um patrocinador, se eu estiver com uma lei de incentivo à cultura, por exemplo, e eu já cobrei ingresso de quem quer ver ao vivo, que nunca vai deixar... As pessoas não deixaram de ir ao cinema com streaming? Eu amo ir ao cinema e ver na tela grande. Quem assiste um show de um cantor no DVD, vai ao show também. Vai ao show. É muito diferente. Claro. Mas e se um show pode ser transmitido em uma live ao mesmo tempo? Talvez. Se ele já está pago? Ou você pode, talvez, pagar ingresso para ver também? Então, são coisas que eu acho que tem ganhos aí que a gente precisa ver num cenário tão catastrófico. É, mas vai melhorar, vai passar. Tempos melhores virão. Eu acredito nisso. Sempre vem. Muito obrigado, Hugo Boneme, pela entrevista. Obrigado a você. Muito obrigado a todos que assistiram até agora. Sigam o Quero Teatro nas redes sociais. E muito obrigado a Leia de Blanc, que permitiu a realização desse projeto. Em breve a gente se vê por aí. Até já! Tchau!